Aqui na Rua Humberto Contato, Jardim Paulista, em Apucarana, fica a residência onde moravam o Sr. Armando, de 79 anos, e a Dona Maria, de 69 anos. No dia 15 de março de 2023, dois jovens, Gustavo Henrique e Renan Anderson, se passaram por policiais civis e invadiram a casa dos idosos e cometeram o latrocínio, um roubo seguido de morte. Os dois jovens, por várias horas, agrediram violentamente os dois idosos. O Sr. Armando acabou morrendo no local. A Dona Maria, em estado grave, foi socorrida e levada até o Hospital da Providência, aqui de Apucarana. Mas, infelizmente, três dias após o crime, ela acabou morrendo no hospital. E nessa semana, saiu a sentença e a condenação de um dos jovens, do Gustavo Henrique. O Renan Anderson, momentos depois, ele acabou entrando em confronto com a polícia e acabou morrendo na época. E o Gustavo Henrique, um jovem de 23 anos, foi condenado a 86 anos de prisão pelo crime de latrocínio contra o Sr. Armando e contra a Dona Maria. Nesse caso, apesar de o crime ter acontecido no mesmo local, nós tivemos duas vítimas aí com violência, que tiveram a vida ceifada com violência. Então, cada uma das vítimas é analisada separado. Por isso que 43 anos, que somados, deram 86 anos de pena. E levou em conta também todas as circunstâncias do crime. Então, tudo o que aconteceu lá, a agressão, uma das vítimas, que é a senhora, ela ficou agonizando, até que foi levada para o hospital, ficou alguns dias ainda com vida. Então, foi muito, foi muito grave mesmo. Tudo isso, sendo analisado e sopesado, levou a essa pena alta. Dia 15 de março, foi quando aconteceu esse crime brutal, que chocou toda a Pucarana. Agora, em setembro, saiu a sentença. A justiça foi feita rápido. Se nós observarmos aí, com todos os procedimentos que o processo exige, o crime aconteceu em março, e agora, em setembro, já saiu essa sentença. Agora, ele tem ainda o direito de recurso, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, e depois outros recursos ainda, ainda mais, essa é a primeira sentença. Ele fica preso, e mesmo que ele recorra, ele vai ter que aguardar preso até o julgamento final. Um crime brutal, que comoveu toda a Pucarana, agora, teve o seu desfecho. Eu sei que ninguém queria, nós não queremos, que esses crimes aconteçam, mas a única forma de dar essa resposta, realmente, com a condenação, com as provas que a Polícia Civil apurou rapidamente, e mostrar para a sociedade, que não se pode fazer isso. Um teve a vida, realmente, ceifada no confronto com a polícia, e esse que está preso, vai ficar preso por muito tempo. Trinta e oito!